Vamos lá, 15ª pergunta, 100 mil euros. Como se chama a orquestra barroca sediada em Lisboa e com direção artística de Máximo Maseu? A. Divino suspiro. B. Ava infere. C. Cacofoni. D. Vozes da Rádio. Está-se a rir? Estou. Porquê? De Vozes da Rádio. Sim. A orquestra barroca chamada Vozes da Rádio? É, é um pouco estranho. Diria A ou B. Mas não sei. Divino suspiro. A suspiro. O que é que lhe parece mais? Divino, a suspiro. Ai. Situação difícil agora. Orquestra. É que eu não sei o que é que quer dizer Ava infere. Infere, lembra-me inferior. Inferno. Usa a cabeça, pense, raciocine, acho a única coisa que eu que posso dizer. Sim. Eu acho que a minha cabeça já me levou ao máximo que ela pode. Ai, acha que é o máximo que são 100 mil euros? Que é achar, que é divino suspiro. Sospiro. Não é suspiro. Soa-me dez vezes mais a um nome de uma orquestra barroca. Então, a sua intuição, presta para alguma coisa ou não? Presta. Divino suspiro. Ah, vem fero. Ah. Eu vou arriscar. Vai? Acho que sim. Boa. Em qual? Ah. Ah. Divino a sua suspiro. Divino a sua suspiro. Eu vou bloquear. Não vou perder essa oportunidade. Pronto. Bem que seja por isso. Tem mesmo a certeza? Não. Não tem, mas tem a certeza que é bloquear. Vamos bloquear. Vamos bloquear. É. Alguém que quis. Desculpem lá. Estou a passar-me. Sabe o quê? Estou tão satisfeita por alguém ir arriscando, arriscando, arriscando. Eu vou bloquear. Ah. Divino suspiro. Olhe para mim. Bloqueado. Já não estou a sorrir. O meu objetivo era que alguém arriscasse até aos 100 mil. Agora estou feliz. Ganho ou não ganho? Agora, tanto me faz. Mas a mim não. Já sabia que eu sou um mago mais cobras? Não. Não. Ah. Olha lá para mim. Hum? Posso ser o diabo? Não acredito. Não está a ver. Tenho sempre aquela caldinha escondida. Não é? Assim vestida de vermelho. Não, mas não acredito. Bem, eu de qualquer maneira, a mim interessa-me se ganho ou não. Ah, ainda gê-me que sim. O que é que o fez não desistir? Fui ou não fui? Diga lá. O mesmo. Não, eu não quero responsabilidades. Não, não quero responsabilidades. Mas foi o mesmo. Diga lá. Foi. Foi isso? É um jogo. Acho que... Não sei o que é que me deu. Eu, eu, no meu estado normal, acho que não arriscaria. Eu estou quer dizer que tu vens para aqui, num estado que não é normal. Não, não, costumo vir ao que é que é ser medonário todos os dias. Ouça, tenho que lhe dar os parabéns. Gosto de pessoas que arriscam. Ainda por cima é um pouquinho isto. Deus do céu. Morro. Constança e Amélia. Também estão aí com os sorrisos. Então, é nervos? É nervos. Também nervosas? Sim. Mais que eu. O que é que acham? Que é o divino suspiro ou o ave infério? Isto já sem contar com as outras duas. Mas as outras duas, pronto. Acho que ele está certo. Porquê? Gostava que ele estivesse certo. Então é assim, pronto. É ter fé e mais nada. Não sei. Não sei. Não sabe? Não, mas também diria a primeira. Dizia também que era o divino suspiro. Bom, vamos lá. Vozes da rádio. Não é. Cacalfoni. É uma banda de metal. Nem é o clássico. Americana. Essas duas estão definitivamente afastadas. Bom. Ava. Infere. Não sei. Vou começar pelo divino suspiro. Não sei para onde é que é de começar. José Maria. Diga qual é a certa. A certa é... A resposta certa é... Divino suspiro. A resposta certa é... A resposta certa é... A resposta certa é... Obrigado. Obrigado. Felicita aí. Obrigado. 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 Felicito. Felicito. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Não tem que me agradecer. É mesmo. Não. Não. Aê. 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 É mesmo. Aê. Aê. Não. Aê. 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 Tem que ser. Aqui tem. Muito prazer em entregar-vos 100 mil euros. Espero que para o seu começo de vida lhe façam muito jeito. É de facto muito dinheiro. É o grande milionário deste Quem Quer Ser Milionário. Espero que continue o seu trabalho, não só na área da ilustração, mas também naquilo que tem feito tão bom em ajuda dos mais pequenos, na ajuda dos palopes que esteve em São Tomé e Príncipe para ajudar a gente que precisa tanto e a gostar tanto das pessoas, que afinal é o que mais interessa neste mundo. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Bom, finalmente encontrou-se um dos grandes milionários. Quem sabe daqui a algum tempo ou já amanhã não haverá um outro grande milionário. Finalmente alguém que principalmente arriscou. Sabe, como é óbvio, foi provado isso, mas o grande segredo arriscou até à última. E foi por isso que teve o seu prémio. Muito boa noite e continue com a noite. Obrigada. 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 Obrigada.